observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. O requerimento da deputada estadual Marília Campos, a deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Cabo Juliana Lemes da Cruz pela coordenação do projeto Mulher Livre da Violência, Mulheres do Cedro. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, o comandante-geral da Polícia Militar, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, deseja um bom dia e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da Polícia Militar de Minas Gerais. Legenda a finalidade da Polícia Militar de Minas Gerais.